O jornalismo é classificado por alguns teóricos como o quarto poder, tendo em mente que o jornalista tem a capacidade de moldar pensamentos e moldar toda a forma de uma sociedade de ver o mundo. Nós conversamos então com o comunicador aqui do nosso estado, do Ceará. Ele que talvez você acompanha na hora do almoço, no Balanço Geral Ceará, Erlan Bastos. É um prazer conversar com você aqui, você que está passando aqui por Canindé. A gente queria saber, Erlan, um pouco sobre a sua história. Como que começou esse amor pela comunicação? Olha, eu estava até conversando com você fora do ar, né? Porque eu me vi muito em você, por exemplo, jovem, com 18 anos, querendo trabalhar com televisão. Então é muito bonito ver gente se engajando nessa profissão. Eu sempre quis ser jornalista desde os meus 9 anos, muito parecido com você, você me disse também isso. E a minha intenção de ser jornalista e apresentador e tal, porque eu sabia que através da comunicação a gente consegue resolver muitos problemas. Como você bem disse, a imprensa é o quarto poder que existe hoje. A gente cobra, a gente vai para cima. É a imprensa de verdade, não é a imprensa que acaba se vendendo por aí. Então, e a população confia muito no trabalho do jornalista. Então eu sempre quis trabalhar com jornalismo. Cheguei aqui no Ceará para comandar o Balanço Geral. Foi uma missão gigantesca que eu particularmente achei que não ia conseguir, porque de alguma forma achei que o público não ia gostar de mim, não ia dar audiência no programa e tal. Mas graças a Deus eu estava errado. E hoje o programa é um grande sucesso de audiência. Elan, a gente reconhece o trabalho do comunicador. Há três anos você toma frente no balanço geral e a gente percebe as mudanças que têm sido feitas. Você é um comunicador que vai atrás, que procura mesmo ajudar as pessoas, exercendo assim o papel do jornalista, que é um papel de cunho social. Eu sou muito inquieto. Eu não consigo ficar só fazendo aquele quadradinho, o joguinho de reportagem. Eu me comunico. É como se eu estivesse conversando com um único telespectador. É a minha TV, é o meu contato com eles. E aí a gente começou a fazer trabalho social, porque como já fui morador de rua, então quando alguma pessoa faz uma reportagem, que a gente faz muita reportagem de ajuda, aquela pessoa está com fome, etc. Eu me coloco no lugar dela porque eu já vivi aquela situação. E por muitas vezes a gente acabou ajudando através da televisão ou simplesmente com uma reportagem, porque aí várias pessoas acabam assistindo, acabam fazendo doações, ou com uma ajuda direta. E agora os planos para o futuro? Como é que estão? Então, eu sempre fui muito resistente à política, porque eu cometi um grave erro em sempre enfatizar que na política todo mundo é assim, etc. Só que na verdade a política tem um lado muito bonito. Tem um lado muito bacana, que é o trabalho social. A gente não consegue resolver os nossos problemas fora da política. Educação, saúde, segurança, asfalto, moradia, transporte público, tudo só se resolve na política. Então, se a gente continuar com esse discurso de toda política não presta, não sei o quê, não dá em nada, realmente não vai dar em nada, e a gente percebe que a cada eleição vai ficando pior. Então, resolvi colocar meu nome para ser pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Ceará, para que seja um nome à disposição da população, querendo ou não, voltar por aí. Vamos ver o que vai dar isso. Mas o importante mesmo é exercer o papel de jornalista e, de fato, ajudar a população. É o que nós, comunicadores, tentamos fazer. Nosso dever é apurar os fatos e levar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, trazendo dia após dia situações problemáticas, trazendo os anseios da população. É esse o dever de um jornalista de verdade. A gente agradece a sua participação, Erlan. Muito obrigado por essa conversa que o senhor teve com a gente aqui. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade. E guardem esse nome, hein? Vai brilhar ainda na tela da Record. Assim espero. Diretamente aqui do Mercado Velho, João Lucas retornando para os estúdios.